Olá! Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como fazer um brownie que a criançada adora e a gente também. Vem comigo! Primeiro de tudo, você vai esquentar a sua água pra fazer banho-maria. Vai colocar um bowl e aí pode derreter o chocolate e a manteiga. Aqui eu coloquei 50 gramas de chocolate amargo e 200 gramas de chocolate ao leite. 200 gramas de manteiga sem sal e 100 gramas de manteiga com sal. Como eu coloquei um pouquinho de manteiga com sal, eu não vou colocar sal na minha receita. Se você colocou só a manteiga sem sal, é bom você colocar uma pitadinha de sal quando você tiver com a massa pronta, tá bom? Vou fazer uma misturinha que são 4 ovos já peneirados. Quem não sabe, quem tá chegando agora, eu adoro peneirar os ovos pra sair aquela membrana. E tem uma colher de chá de essência de baunilha. Aqui nos meus 4 ovos eu vou colocar 200 gramas de açúcar refinado, branco normal, e 150 gramas de açúcar mascado. Acabou de derreter e agora eu vou colocar o chocolate e a manteiga que derreteram. Vou colocar os poucos. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha de trigo peneirada e 40 gramas de chocolate em pó. Eu vou colocando assim. Vocês repararam que eu coloquei um tapetinho aqui embaixo, né? Não mexe nada o bom. Não precisa da batedeira. É bom que você faz uma ginástica pro braço. E pronto. Se você colocar tudo de uma vez vai ficar muito difícil pra mexer e pra fazer ele incorporar, tá vendo? Incorporar é quando tudo fica a mesma coisa, ó. Bom, meu forno já tá pré-aquecido em 180. Essa dica aqui da Marcela Trequesi é muito boa. Em vez de untar, você já passa esse spray. Eu trazia dos Estados Unidos esse spray e ficava aqui, né, Dadá? Ficava. Eu tenho um de tanto bolo que eu não fazia. E aí agora já todos venceram e ela me mostrou esse aqui brasileiro maravilhoso. Não tem mais que trazer nada de fora. Temos tudo do bom e do melhor. Peguei essa dica de colar o papel manteiga na manteiga pra ele ficar retinho nas bordas pela receita de brownie da Isa Suplicy. Um beijo, Isa. Tem os melhores doces do Brasil. Sempre gosto de pegar uma espátula assim pra ter certeza que não sobrou nenhum cantinho, ó. Nada mesmo daqui. Ai, porra. Obrigada. Não solta nada! O brownie está pronto. Olha como ele fica lindo com uma casquinha por cima. O palito sai um pouco molhado ainda. Não tem problema. É assim mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí